...tira Bandeirantes, tem Cleber Júnior com Bragantino e Vila Nova. Vai o Dragão, vai cruzar o Bailon, chacoalho! Bailon! Gol! Do Atlético do Dragão! Ailon, 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 Ailon estreia no Atlético, Ailon marca o seu gol, Ailon mostra o seu cartão de visita, Ailon acontece com uma camisa rubro-negra, cruzamento da direita, 20 minutos do primeiro tempo, Ailon... ...dada da Série B Londrina Oeste 0x0, amanhã bola rolando, 4h30 da tarde, São Bento e Guarani. Ailon, Ailon, Ailon... ...é do Atlético, é do Dragão, é do Pedro Raul, Pedro Raul, Pedro Raul, Pedro Raul, camisa rubro-negra, 30 minutos do primeiro tempo, é o segundo gol atleticano. Esporte de alegria no Danilo de felicidade, o gol do Pedro Raul, o Mike meteu uma bolaça na cavadinha, Sutil o toque para o Moacir, que passou livre pela direita e rolou no capricho, com açúcar e com afeto para Pedro Raul, que rompou na área, rolou para trás, pintou o gol, bola batida, chacoalhou... ...Gol do América, que vacilada da defesa atleticana, saiu jogando errado a defesa do Atlético, depois da falta marcada em cima do goleiro Kozinski, o Atlético deu uma bola de graça para o Mateuzinho, que rolou na entrada da área, escolheu o canto de Pé Canhoto, o Giovani bateu para o gol, ele que entrou nesse segundo tempo... Mais quatro! Mais quatro! ...leva a bola para o Pé Canhoto, bola para o time do América, vacilou a defesa atleticana ali, o Gênero de Sousa, meteu para cá, Faiu Bilu, entrou na área, levou para o Pé Canhoto, bateu para o gol... ...bola batendo a trave, chacoalhou... ...Gol do América Mineiro, o Mateuzinho... ...45 minutos do segundo tempo no estádio Antônio Escioli, Mateuzinho, depois do chute do Rafael Bilu, a bola bateu na trave à esquerda do goleiro Kozinski, e sobrou para Mateuzinho, não deu tempo do...